Oi meninas lindas, como vocês estão? Hoje eu vim aqui ensinar vocês a fazer essa make Eu tô com o molhinho pronto Inspirada na Kindle Journey Acho que é assim que eu falo, irmã da Kylie Jenner Essa make que saiu na revista Capricho Não sei se vai dar pra vocês verem, mas eu vou colocar a foto aqui no... No vídeo, eu gostei muito dela A editora de moda da revista de beleza tá falando que parece ser alguma coisa relacionada com as cores pratas Pra mim, não sei se eu sou da autônica, tá meio douradinho Então eu vou fazer como eu acho que tá Não sei se eu sou da autônica, ou se é só eu que tô meio dourado Então eu vou fazer ela puxadinha pro dourado, com as cores douradas Gente, eu vou fazer essa make de inspiração Então não vai ficar totalmente igual Porque é lógico, eu não fiz nenhum curso de maquiagem Nem nada E o maquiador delas deve ser super, mega, paulo e profissional Então, espero que vocês gostem E vamos lá, começar Gente, a maquiagem dela, que dá pra ver aqui na foto Não tá marcada, igual a gente costuma marcar com micropor Então, a gente vai pegar a corzinha marronzinha Marronzinha que eu gostaria de pegar E vamos... Ó, lógico que não, né gente Sangue do cordeiro tem poder, porque eu vou passar o corretivo Como que é? Não, a cor... Não, a cor não fica... Como chama? Não mostra a cor real da... Da... Da sombra, gente E eu ia esquecendo, porque eu já passei base no meu rosto Então, tô boiando aqui, tô esquecendo Pessoa que boia demais Mas... Vou pegar a marronzinha E vou depositar Esse aqui é marronzinho bem claro Aqui, mas é claro que depois a gente vai escurecer aos poucos Porque a dela é um marronzinho mais escuro Mas a gente vai começar a escurecer Aos poucos, fazendo degradê E tá bem esfumado o... O canto externo dela Então a gente vai fazer Bem devagar Bem suave Uma maquiagem muito fácil, gente De fazer E fica muito linda A maquiagem dela é simples Fácil E muito Fica muito bonita Então a minha com um pincelzinho mais fofinho Essa é da Boticara Vou fazer um movimento de vai, e vai, e vai, e vai, e vai Agora eu vou pegar A sombra Cinnabar Da Boticara Da... Melqui Boticara E vou dar uma sugradinha Porque ela é mais forte Do que aquela outra que a gente usou E ela é bem mais pigmentada Que a outra E vai dar uma sujeição leve Com um movimento, ó De vai, e 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 vai Nunca esqueça, gente Esfumar nunca Nunca deixa demais O esfumado dela não vem até a sombra seca Mas o meu vai vir Porque eu tenho esse daqui Muito pequeno Não sei como que fala isso Mas o dela não vem, não Então Uma gripe danada Vou pegar mais um pouquinho Sobra Eu passo na mão Vou tirar o efeito Vai, vem, vai, vem Agora, né, vamos vir com um pincelzinho de língua De gato E vou passar o corretivo Aqui E vou aplicar o corretivo só na pálpebra móvel Apesar que não tá dando pra ver Se tá com essa marcação no compa Mas eu prefiro fazer assim Porque às vezes cai alguma sombra E aí a gente vai ter que aplicar uma sombra mais clara Pra não ficar Fica muito dor O corretivo, gente É da Natura Aquarela, tá Toda coisa que eu vou ficar fumando Depois vai você fazer Não, depois eu vou estar esfumando mesmo Agora eu vou pegar Ui, ui, cadê eu? Vou pegar Essa paletinha da Natura Que surge de sombras De cores neutras Vou pegar essa corzinha aqui É o seguinte Que é tipo um pratinho Dourado com fundo prata E vou aplicar em toda a minha poupa No lugar que a gente depositou o corretivo Depois você está no canto interno do ovo também E embaixo também Já nós vamos vir com o pincelzinho de esfumar Vamos esfumar No punca E vamos vir com esse Qual? Com esse tom café aqui Uma leve esfumadinha aqui também Bem de leve, gente Tira bastante Pra não ficar Pra não ficar que tem o escuto Sabe? Porque o dedo está bem esfumadinha Agora a gente vamos vir com esse Com essa corzinha branca E vamos iluminar Peguei o problema de pessoal Para ouvir, gente Vamos dar abaixo Fiz como assim Agora vamos vir com o pincelzinho Eu estou de precisão Da Maquilão Vou pegar assim na barra E vou aplicar abaixo A linha da cor Borrando mesmo Até a metade do ovo Agora eu vou vir com a sardinha Esse cafezinho Que a gente usou aqui em cima também E vamos aplicar Abaixo também Depois da sombra Desse na barra Vamos com o pincelzinho Chanfragem Pegar a mesma sombra Que a gente usou em cima E depositar Até no lugarzinho Que a gente depositou A sombra A gente vai vir com esse pincelzinho De esfumar E vai esfumar Tudo aqui embaixo Mas vai perceber a diferença Não é borroquinha Que tudo Eu vou vir Não estou Eu acho que ela não passou Um lápis preto Na linha da água Vou passar o marromzinho Vou combinar com Com a nossa make Em toda a linha da água Para não ficar um trem muito escroto Esse é o lápis Delineado o retrato Da Avon Marrom E já Já está todo Doeu Eu vou maquiar Gente, aqui Está falando que está com os cílios postiços Mas os cílios postiços delas São bem pequenininhos E o meu é bem exagerado Que eu tenho aqui em casa Então eu vou passar só a máscara De cílios mesmo Passar bastante Embaixo Passar bem embaixo A mesa E está me esquecendo Do delineador Gente Ai, eu odeio fazer delineador Sem o micropórum Então, gente Muita calma Nessa hora Vou fazer um delineado Bem pequenininho O dela é bem pequenininho O dela é bem pequenininho Bem fino Gente Tem que ficar tosas Me desculpe Porque Sou frágil Para fazer Delineado Sem O micropórum Vocês vão perceber Que eu sou meia louca, né Eu começo Quando tem Não termina Esse aqui ficou bem menor Que o outro Pessoa É o que eu tive E aqui No canto interno Ela fez Bem pequenininho Quase Dá para ver O que ela fez Muito, muito E fica assim mesmo Tá, gente Depois vamos postar a foto E esse esfumado Desce um pouquinho mesmo Agora eu vou tentar Corrigir Tentar corrigir Essas Bostinhas Que eu fiz Aqui Um pó Passei bastante pó Aqui embaixo Passamos Passamos Passei Cílios Em cima também Bastante Má Cílios Ai, gente Tô doida Que as velhas Chegam, sabe Descansar Descansar Tipo, nem caiu O nosso aqui Descansar Até vai cair alguma coisa Não é Pensa noite Ih, 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 ih E tem cair Também O budu Descansar Como eu explico aqui com vocês Eu tô passando Máscara Bastante Máscara de cílios Que os cílios Postes que eu colocou Não é muito volumoso E o O que eu dei aqui Casa É bastante volumoso Então, meninas No make É só isso Até que esse aqui Fica um pouquinho Mais claro Uma coisinha Aqui Ele sempre acontece isso comigo Um sempre Fica isso igual o outro Mas tudo bem Então, meninas De make É só 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 isso E o batomzinho Que ela usa Um gloss Bem Bem Nudezinho Esse meu É o bronze luminoso Que é o da Avon Vou usar Eu gostei muito Dessa make Ficou muito simples Muito fácil de fazer Usei poucas Palitinhas Poucas coisas E acho muito fácil de fazer Eu gostei muito de fazer Achei que ficou muito bonita E eu vou falar As coisinhas Que eu usei Pra pele Usei a base E mousse Efeito pó Da Da Natura Essa minha cor Beige médio Usei a máscara Que eu não falei A Big Impact Usei o pó compacto Da suja da Avon O meu É o bege médio Usei Ela usou Gente Ela fez o Contorno Parece que ela fez o contorno O mesmo Então vou fazer aqui com vocês Ela fez o contorno O blush Parece que é o mesmo O produto Então eu fiz o contorno Com esse Blush Da Avon Que é o bronze E contorno Nariz Com ele também Um corretivo Da Natura Quarela Que eu gosto muito dele Então gente Relembrando Que esse Deixa eu trocar minha franja de lado Relembrando Que esse Que essa make É inspiração Então não vai ficar igual Lógico Lógico Eu não tenho os mesmos Produtos Que o Que ela E tal Mas é uma inspiração Espero muito Que vocês tenham gostado Eu amo a minha franja Espero muito Que vocês tenham gostado Que eu gostei muito do resultado Um beijo Se vocês gostaram Não esquece de clicar em gostei Inscreve-se no canal Fique ligadinho Me segue lá no blog Tom por Tom Makeup.blog Spot.com.br Espero muito Que vocês tenham gostado Um beijão E até a próxima Fiquem com Deus E até a próxima